Olha aqui, monelinha... Não, não! Não vai não ficar feliz! Parabéns a você Está daquele dia Muita felicidade Onde está tudo é dia Hoje é dia de festa, vamos dar a mão Bem-vindos! Tudo é de mal, vai, não vai É o biquê, é o biquê, é o biquê, é o biquê É o biquê, é o biquê É o biquê, é o biquê Amém. E o mundo não é que o mundo, né?